Nesta canção Magoam o seu coração E ainda sofre com a solidão Muita gente o critica Mas temos que dar valor Você pode chamá-lo de brega Mas canta o amor Como todo grande artista Da mesma forma se inspirou A mesma canção é um estresse Muitas vezes cantou Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o outro brega Você não resiste e dança Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o outro brega Você não resiste e dança São apenas alguns minutos que duram o show Quando ele canta as suas canções de amor A fraseia que o admira Lhe transmite tanta emoção E quando ele canta Ele canta com o coração Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o outro brega Você não resiste e dança Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o outro brega Você não resiste e dança Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o outro brega Você não resiste e dança